A Paola insistiu, eu no início a gente estava com muitas dificuldades, mas eu estou falando para ela hoje como foi bom ela insistir e a gente entrar e ganhar esse selo ouro. Bom, Volta Redonda está duplamente premiada, a gente teve o reconhecimento da Casa do Empreendedor como selo ouro de referência em atendimento para os MEIs, é a cidade que tem o maior número de MEIs legalizados no sul do estado, então a gente tem um prêmio de qualidade, só demonstra o quanto o município está priorizando o microempreendedor individual, que sem dúvida é uma mola propulsora da economia. E o segundo prêmio na categoria Cidades Empreendedoras, é a premiação mais completa do SEBRAE, demonstra que o município trabalhou fortemente políticas públicas para melhoria do ambiente de negócio. Então o prêmio aqui veio por todo o trabalho riquíssimo de inovação que está sendo construída na cidade para diversificar a matriz econômica e atrair cada vez mais startups, mas também fala com a desburocratização dentro da prefeitura para que as empresas se legalizem de uma forma muito mais dinâmica e o município consiga prosperar ainda mais na geração de negócios. Bom, Jardim, isso é fantástico, é onde o município emprega seus recursos, suas pessoas, no sentido de transformar a vida daqueles que precisam. Você vê aí, junto com esse projeto, tem o vírgula, tem o hub de inovação, isso pode alavancar grandes recursos e investimentos para a cidade de Volta Redonda e ela passa a ser destaque no cenário do estado do Rio de Janeiro e está levando agora esse projeto ao concurso nacional. Então a chance de Volta Redonda estar à frente no cenário nacional como uma cidade empreendedora é muito grande. Então, o prefeito na realidade está fazendo um reconhecimento ao trabalho desenvolvido por todas as secretarias sobre a batuta dele, que é o prefeito, é o grande responsável por isso, porque é quem nos incentiva a inovar. A gente queria muito que Volta Redonda estivesse concorrendo à premiação. A gente sabe da potência que é a equipe toda do seu governo. A gente teve muito próximo do Sodré, em todo o processo de inovação, com a FOA, Eduardo, e vários outros parceiros. Então, isso era incomum. Talvez a gente que seja da cidade não tenha dimensão do quanto isso é representativo para o futuro. Eu acho que a gente, com o projeto que vocês ganharam, a gente está semeando o futuro da cidade. Está permitindo com que jovens gerem negócio. Eu acho que isso é a essência do desenvolvimento econômico. Então, quando saiu o resultado, a cidade inclusiva, nós estávamos concorrendo em Rio de Janeiro, em três dias. O senador é o município do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, em Rio de Janeiro, em Rio de Janeiro, eu acredito que quem foi, nós ficamos deprimidos. Então, foi um estado de depressão, aquele baixo astral. Então, quando chega o último prêmio, que é a cidade empreendedora, que deu volta redonda, quando deu a dica, o prefeito que é ícone, o prefeito que já foi cinco vezes, o prefeito que falou. Quando falou isso, foi uma saída assim, da depressão para a euforia. E que consegue algo muito raro e quase que impossível, só quem é prefeito ou já foi prefeito, sabe o desafio que é ser eleito prefeito de uma cidade por cinco vezes. É a confirmação de uma boa gestão, de alguém que está mudando a vida das pessoas e mudando a realidade. E acho que Volta Redonda mereceu esse prêmio. Na verdade, ninguém ganha um prêmio de cidade empreendedora sem, de fato, estar entregando resultados positivos. E eu fico muito feliz de poder ter sido o escolhido para entregar o prêmio principal da cidade empreendedora do estado. E aqui, representado pelo seu Sodré, esse governo do querido prefeito e amigo Neto. E eu quero aqui agradecer a você por todo apoio, por nos incentivar com a inovação. Você nos incentiva, você nos motiva a inovar. Então, eu quero agradecer. Agradecer a todas as secretarias que contribuíram para que Volta Redonda recebesse esse prêmio. Não tem quem contribuiu mais ou menos. Todas contribuíram para que Volta Redonda recebesse esse prêmio. Agradecer muito a SMDET. Agradecer a Aridiane, a Débora, que foram, assim, incansáveis. Elas foram extremamente dedicadas e competentes para poder juntar todas essas informações para poder encaminhar para o SEBRAE. É legal ressaltar que essa é uma banca técnica de outros estados do Brasil. Então, a avaliação não foi feita pela equipe do SEBRAE do Rio de Janeiro. A Marilza veio aqui atestar a evidência, mas todo o ranqueamento da premiação foi feito por um conjunto de especialistas nacionais, de outros estados, que não tinham vínculo nenhum com municípios aqui. E justamente para que a gente pudesse garantir a isenção. E não podemos deixar aqui de agradecer a Paola e a equipe, né? Que foi importantíssimo, Marilza. Importantíssimo porque a Paola incentivou a gente na hora que a gente achava que não ia... Não teria uma chance. Ela falou, tem sim, vocês têm muita coisa de inovação, vocês têm que apresentar, têm que apresentar o projeto. Então, a Paola foi também, incentivou muito, nos motivou muito a participar do prêmio do SEBRAE. Então, Paola, meu agradecimento a você. Você foi, como diz o nosso prefeito, campeão. A sua ajuda foi importantíssima para que nós tivéssemos receber esse prêmio de cidade empreendedora. Então, eu queria pedir aí uma salva de palmas para o SEBRAE e para todos os secretários. Prefeito, depois de uma emoção como essa seriônia aqui local, o senhor que não esteve lá, teve muito bons representantes. A importância da Casa do Empreendedor ter recebido o prêmio ouro e a cidade, como prefeitura empreendedora, como é que é o sentimento? É de muita felicidade. E eu tenho que, mais uma vez, reconhecer o trabalho de toda a equipe, principalmente do engenheiro Sodré e do Fernando, que foram os grandes responsáveis por essa conquista. Valeu, parabéns, volta à redonda. Valeu, parabéns. Tchau, tchau. E aí